Boa noite a todos, boa noite a todos, mais do quem, mais do quem, mais do nada, mais do Boa noite, segunda vez, eu estou aqui para apresentar uma música nova que exuga Bem, não é o meu forte, mas espero que vocês gostem E é intitulado Don't Talks, aproveitado, dizer Para os Estados Unidos, luta E tem uma expressão inglesa Eu falo muito errado, a DJ faz favor O vídeo é mais alto, faixa a bola Tu vai ser imenso e bim-bim Usa sombra por qualquer forma sem vir Eu sinto minhas fé, eu deixo é pé Meu filho, isso não se faz Como foi você capaz? Poder levar o camarim do meu chão Poder levar o camarim do meu chão Porque te dou, não vou falando Enquanto a corda do meu fim acabou Oh, menino, eu não quero Oh, menino, não touch me Oh, menino, eu não quero, quero Oh, menino, não touch me Epa, cheguei a confusão Ninguém se deve, nada, vamos nos amar Sabe o jeito, eu digo sempre que não Nós vamos, chega a hora, não aguento a federação Ei, boy, boy, me extravei atenção Gosto de loucuras, mas não do meu coração Por isso, ei, boy, boy Ai, ei, não quero Tá me perguntando Tá me chupando Oh, menino, quem vai é o que? Oh, menino, tá te lembro Cheguei ela com o sarro Que não se deve, nada Vamos com o meu trabalho Duas tem dor E eu sou o estona pra chuchu É papa Sei lá Simbora Mas tem hora Ei, boy, boy, me extravei aquele sarro Gosto de loucuras, mas não do meu coração Por isso, ei, boy, boy Vou te levar o camarim do meu chupo Pra depois você tira a vibe do meu flow Porque tem dor Provocou o jogo E quando a bolsa do teu filme acabou E tem bate Oh, menino, não quero Oh, menino, não touch me Oh, menino, não quero Oh, menino, não touch mi Menino, não quero Oh, menino, não touch me Oh, menino, não touch, não quero Não аjsou nada, desculpa Que fala Oh, menino, não touch me Oh, menino, não touch me O menino não quero, não quero O menino não toucha em mim DJ, veja que me pertence Eu vou ligar lá no top E, 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 eu arrancate E, eu vou pra mim A minha vida, eu vou pra mim Porque você não sabe que eu vejo Eu sei o que eu gostaria Eu não entendo, eu vou pra mim E eu vou pra mim A minha vida, eu vou pra mim A minha vida, eu vou pra mim Eu sou para a minha vida, eu vou pra mim A minha vida, eu vou pra mim A partir de uma tinta rega E a da naquinha de mim E a daqueles finalidades E elas são facidas Ah, ah Não tem a tomar o top E não tem a tomar o top Festa Tudo isso Festa 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 Carina com água na boca, ela se me curta, mas eu não vou Dizem que é isso que me mata, por favor, a capa de toca A boca me importa, respeito, mas eu não aceito A caigada viva tentada, eu tô bonita Não consigo ler a cavala, na próxima ninguém está Melhori, 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 Melhori Melhori, 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 Melhori Melhori, Melhori, Melhori Melhori, Melhori, Melhori Eu quero te fazer de pintado Ei, guarda Imagina Por que me caso Assim fica a celebridade E o monastário Guaça Não tinha passado Sem qual Premier Eu quero te fazer de pintar Ei, guarda Ei, guarda Ei, guarda Por que me caso Eu quero te fazer de pintar Por que me割se de pintar Esso Mas Meter Vamos lá! E aí O poder de agarar o som Assim, agora Oh, meus amigos Nenovei, le toalé É que, inclusive, naquim, bodei É que, inclusive DJs, estou com certeza Oh, meus amigos Eu sou artística, mas me fez lépralé Vem coutu angolais, é que pode naquipu, dê-t-on a vô! Tudo a isso, faz o que faz, o que faz o que faz, 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 o que faz Eu sou uma, cheia, 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 cheia. Espero que você não vá, e sem que a cena eu vou, e não pra cima, vai, não. Não volta a fazer sua vida, mas tem que ir ao brilho, tem que ir ao brilho, tem que ir ao brilho, e na jornada brilha e assim tudo que tem. E me tem que ir, porque os vídeos, sem o marcar, o abenico, a vida de um pouco de matar, permitiu porque eu já tua. Toma escopoca tua carina e vem na semana mora. E abenico com a adrenalina. Senta... E aí, como um show, sintopie, sinto ..... ...so já é meu assistenteレta... Só isso. Ah, isso. Ok, depois como que é isso? Ok, então já sou lorinha. É pra saber. Digno. Digno, faz o horror. Digno, DJ, faz o horror. Betito. Assume o me. Chão, 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 ch Passei nesta naça bem lese, vou vender toda a chapa De ingressa e desvindou na rocha monarquês Correi nesta naça pesada, bateu com o ar em sua bancada Que punada, dava cordeira, pedalada, de digra ver, da bofadada Ai, DJ desvindou na chundara, de botara Eu no chão, vamos dançar uma coisa rara Comigo! DJ, DJ, DJ É pá, vou respeitar os passos, os saltos Se não é um pômodo, por favor, todo mundo tem É pá, se eu não for um pômodo, mais favor É pá, são os angulados, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Todo mundo, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Cima! 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 Olha a salva de palma Olha a salva de palma Olha a salva de palma Olha a salva, olha o chão Chão, chão, chão Fazer por favor, aqui não consigo graçar É, é, chão Chão, 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 chão Cima! Cima, cima, cima Cima, cima Cima, cima Cão, muito obrigado, obrigado, obrigado Cima, 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 cima Sima, sima, é mais uma Sima, 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 sima Sima, sima, sima Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Sima, sima, sima Sima, 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 sima Aí tá bem bom Comigo Nesta roda Karina na roda Todas boas dudas Todas boas dudas A pedra a pedra a pedra a pedra Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Elas tini Na mesma roda Matej Gurnitius Da cernie sytoty Pogotuż Wintrius Dicenze Vitor Chau Olho, sima Olho, sima Olho, sima Olho, sima Comigo Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Sima, sima Matej Gurnitius Matej Gurnitius O O O O Abre, abre! Desculpa, eu tenho a dizer... Ai, está me enxuga a ver... É um projeto... Mangola Mamani... Mangola Mamani é um projeto muito bom, é uma boa iniciativa, isso só serve para provar que os nossos irmãos ambulantes caem, eu estou bem com os ambulantes, eu, a boa sucessão e a política é uma boa iniciativa, os nossos irmãos tem os seus notativos e vai estar tudo, se servem, né? Eu não me desagido, né? Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Ah, assim tá me curando... Ah, sabe? DJ, sobe! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.